Olá pessoal do YouTube, Modinho Mariano, canal Querendo Fazer. Já que eu tenho bastante telhas aqui no meu quintal, telhas usadas e placas de isopor, e eu resolvi fazer uma jardineira com telhas usadas e isopor. E vocês vão ver muitos trabalhos meus à base de telhas, porque eu tenho bastante, e isopor. Vamos trabalhar muito com isso e a gente vai usar da criatividade. Então eu quero mostrar para vocês esta jardineira feita a base de telha, né? E essas jardineiras, elas, boa para plantar, aquela plantinha 11 horas, olha aí, 11 horas, suculentas, suculentas também, e outras plantas mais. Então eu quero mostrar para vocês como fazer. Então vamos o passo a passo, vem comigo. Tchau, tchau, tchau. Então vamos lá. Peguei duas telhas, que é aquela capa e bica, ó. Modelinho, qualquer modelo, pode ser telha comum, só de uma capa, só de bica, fica menor. Bom mesmo é aquelas telhas de comunheira, aquelas bem redondinhas, né? Então o que eu fiz? Eu vou fazer, cada telha eu vou fazer dois buracos. Presta bem atenção para vocês verem o que vem na minha cabeça de fazer. Então, dois buracos em cada telha. Como eu já mostrei para vocês na introdução do vídeo, é uma jardineirinha para plantar margaridas, né? É 11 horas, suculentas e outras plantas pequenas, né? Olha aí, então vamos amarrar, deixa aqui do lado. E eu vou fazer duas jardineirinhas, ó, telhas diferentes. Observa, essa aí já é um modelo diferente, um pouco mais redonda. E a gente olha os lados. E eu quero fazer uma jardineira, é tipo um coxinho, né? Ó, novamente furar dois buracos em cada telha. Não tem problema, a broca bem molada, nem que saia lá do outro lado um carcozinho. Depois copo com a massa, porque eu vou cobrir tudo com uma massa fina de cimento. Olha aí, pronto, os dois buracos em cada telha. Agora vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer com esses dois buracos. Muito bem, aí eu escolho o lado que eu quero. Pronto, eu vou montar a minha jardineira. Muito bem, pego um pedaço de arame, se for um arame grosso, vocês não precisam dobrar. Eu estou dobrando porque o arame meu é muito fininho, né? E um fio de arame robusto, passa pelo buraco. Passa pelo buraco, isso, para fazer o teste. Agora dê um nó, uma laçadinha, né? Passa pelo outro buraco. Escolha o tamanho que você quer a boca do seu vaso e amarra novamente. E da mesma forma do outro lado. Isso aí já é bom que reforça, já delimita a largura da boca do seu vaso e também reforça para que não venha soltar. Olha aí do outro lado, você, novamente, você amarra o arame. Pode dar um alzinho aí, uma enroladinha, porque vai cobrir com massa, né? Muito bem. Olha aí, eu coloquei dois tijolos para segurar ela. Mais ou menos, vocês já começaram a entender o que eu quero fazer. Uma jardineirinha, base de telhas, não precisa de forma alguma, a própria telha já é a forma. Muito bem. Agora eu pego um pedaço de isopor, olha o que eu vou fazer para ficar legal. Eu coloco ele aí e risco ele por dentro, acompanhando a borda da telha. E depois eu recorto um pedaço de isopor, que eu estou reciclando e tem bastante. Eu recorto aí de jeito e encaixo ele aqui certinho para depois, de um lado ou de outro, né? E nós vamos cobrir todo com uma massa bem forte, areia fina, recuada, ou peneirada, né? E cimento, uma medida por uma medida, tá? A mesma quantidade de areia para a mesma quantidade de cimento. E recorto do outro lado, olha o isopor, monto os dois. E agora, dessa mesma forma, não preciso amarrar nem nada, eu vou cobrir. É claro que aí, como é uma placa inteira, eu tenho que colocar pelo menos um centímetro de cimento de cada lado, tá? Para ficar bem forte. O arame aí vai ajudar a fixar e fortalecer o nosso vaso ou a nossa jardineirinha, né? E isso agora é só cobrir todo o isopor. Primeiro eu vou colocando ali, fechando as frestas, massa bem forte, relembrando a vocês. Eu faço sempre um por um. Eu fazia um por um e meio. Um de cimento por um e meio de areia, mas para ficar mais resistente é melhor um por um. Eu já padronizei a minha medida, meus artesanatos, qualquer coisa que eu for fazer, eu já padronizei um por um e pronto, acabou. Mesmo aqueles vasos feitos de toalhas, tá? Muito bem, agora eu vou fechar o fundo aqui, ó. Já colocando uma mangueirinha para deixar o buraco para escoar a água, né? Do substrato. Estou observando que é simples e fácil de fazer. Como eu estou fazendo duas, eu já vou mostrar aqui a montagem da outra também. É telha diferente, olha aí. Ó, vê certinho o lado que vocês querem, ó, o modelo dele. E lembrando a vocês, qualquer tipo de telha, e tem mais, né? Só esse modelo, eu já fiz alguns diferentes. Vocês olham para a telha assim, pensam, eu vou fazer dessa forma, tá? E então, ó, amarrando o outro lado também, da mesma forma da primeira. Enquanto ela está secando lá, curando um pouquinho, eu vou já preparando a outra, né? Eu quero mostrar direitinho para vocês acompanharem o passo a passo, para vocês verem o tanto que é fácil. Isso aí, mulher, homem, até criança faz, tá? Um vasinho desse. Não tem muito segredo. Muito bem. Depois nós vamos bolar o pezinho dele. Primeiro vamos colocar a placa de isopor, como eu já mostrei no outro, né? Nesse aí já vou, não vou mostrar fixando, que é da mesma forma. Pede, recorta. E eu já vou passar a massa lá. Ó, você mede de lá, já mede. Risca e recorta. Recorta de um lado, coloca de um lado, ó, encaixa, mais ou menos. E aí nós vamos cobrir todo o isopor com uma massa, uma massa forte e um centímetro, como eu disse, é além da placa de isopor, tá? Um centímetro de cada lado, em cima também um centímetro de massa. Secou, acabou, super resistente. Ó, vamos cobrindo. Cobriu toda. O fundo. Nós vamos colocar um pouco de massa também, pra ela grudar com a massa aqui embaixo. E acabou. O seu vaso fica super fortalecido. E fechando aí, ó. Como eu já deixei um furo pro baixo, aqui eu vou colocar uma mangueirinha, já deixando o furo. A bitola que vocês quiserem, né? A medida que quiser, você coloca um tubo de 25, de 20 ou menor, pra... Aí, ó. Depende da quantidade de água que vocês querem escoar. Isso aí não importa o tamanho. Se ficar muito grande, a gente coloca uma telazinha, como aqueles vasos pra bonsai. Né? E... Ó, isso aí não precisa nem deixar secar, tirar no outro dia. Só chupou um pouquinho a água aí, vocês podem tirar o cano, quer ver? E ele seca só. E aí nós vamos deixar ele secar, de um dia pro outro, pra fazer os pés, tá? A gente já vai fazer os pés e o acabamento. Então esse vaso é um vaso rápido. Você começa ele de manhã. No outro dia, de manhã, você dá o acabamento, deixando pra pintar só, depois vai dar tarde, né? E dois dias você termina totalmente. Se você montar vários vasos, você vai terminar em dois dias, quatro, cinco, seis vasos desses. É muito simples de fazer. Ó, retira, deixa secar assim, o furo já tá pronto, a massa tá um pouco... Pronto, no outro dia, ó, uma vez seco, legal? Agora vamos preparar os pezinhos, né? Parte de baixo, pra equilibrar. Vamos colocar uma massa aqui também, pra já interligar com a outra. Antes nós vamos fazer dois furos, quatro furos, né? Dois em cada telha. Pra gente reforçar o nosso vaso e também fixar as placas de isopor. Vamos passar pro próximo. Vamos lá furar, né? Bora lá furar. Vamos usar uma furadeira, uma broca de parede, tá? Aquela de furar parede. E vamos lá. Ó, passa um buraco de cada borda, de cada telha, né? Quer dizer que aí eu vou fazer quatro buracos. Já tá seco, não vai ter problema mais. Quatro buraquinhos pra gente passar aquele mesmo arame, tá? Eu dobrei porque o meu é fino, mas pode ser um arame só, dependendo da grossura. Amarra, tá seguro. E pode pôr planta, pode pôr substrato. Muito bem, uma vez furado. Agora vamos passar o arame. E depois faz o acabamento. Depois faz o acabamento. Cobre as pontinhas, né? Do arame. E pronto. Ó, puxa por baixo, dobra ele lá. Depois a gente põe uma massa lá, pra segurar. Reforça o vaso e também vai dar uma sustentação à plaquinha de isopor, que nós vamos fazer o pé. Vocês estão vendo que ele está de boca pra baixo, né? Aí é onde vamos fazer os pezinhos. Colocar mais uma massa no fundo pra reforçar. Colocar a ongueirinha no lugar do furo, pra não cobrir o furo da parte de dentro. Muito bem, ó. Vamos ajeitar direitinho esse arame aqui, não ficou muito legal, não. Isso. Dobra ele. Tira a cabeça da frente. Muito bem. Agora é só pegar, ver o modelo do pézinho do vaso que você quer. Eu vou fazer um modelo reto mesmo, não tem problema. Dois pézinhos, um de cada lado. Não vai mancar o seu vasinho. Coloca a mangueira lá pra não cobrir o furo. Refeche com a massa. Agora, dá uma amarradinha no isopor, né? No arame que eu já passei aí. Pra ficar mais firme. E da mesma forma, você cobre um centímetro de cada lado. Toda a placa. E faz o desenho certinho, do jeito que você quer, pra que a sua jardineira pare de pé. É isso aí. Olá pessoal do YouTube. Nós vamos dar uma pausa nesse vídeo. Pelo fato dele estar ficando muito grande. E vocês precisam acompanhar direitinho, passo a passo. Então nós vamos partir agora pra parte 2, tá? Nos acompanha. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.